Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Rafael de Assis, sou formado em zootecnia E possuo mestrado e doutorado na área de nutrição e produção de ruminantes E sejam muito bem vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de nutrição e produção de ruminantes O intuito desse canal é levar conhecimento e informação para todos os envolvidos no mundo da pecuária de ruminantes Tem interesse no assunto? Então já se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações E não deixe de nos acompanhar por aqui Um forte abraço e até mais Música 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 Música